O Doutor de Viver Tem ciência no saber Te buscar no interior Na raiz da existência Na razão de cada essência Harmonia do amor Faz na paz o sentimento O equilíbrio do momento A leveza que conforta Faz a alma virar vento Faz soltar o pensamento Faz a mente abrir a porta Todo tom é bom Bom é pra viver O sentir no tom O tom de bem viver O tom é uma virtude Espelho de atitude Que faz prevalecer O valor da plenitude A interna juventude Do modo de viver O seu dor está no ar O segredo é respirar Pra melhor absorver Essa energia tão vital Essa magia natural Que envolve o dor Que envolve o dor do seu Todo tom é puro O tom é pra viver Bom sentir no tom O tom de bem viver Todo tom é puro Todo tom é puro Todo tom é pra viver Com sentir no tom O tom de bem viver O tom de bem viver Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto